E o nosso repórter de serviço foi para a rua tentar pintar um retrato do país. Mas em vez de levar um pincel, levou um microfone e uma paleta de perguntas. Vamos então ver o Miguel Rocha no nosso Vox Pop. Portugal, um retrato sexual. Só uma pergunta. Temos aqui a fazer um estudo para o 5 à meia-noite. O que é que te tira a pica toda naqueles momentos quentes quando estás com o homem? Assim, quantas insignificantes que o homem possa fazer, mas que... Epá, agora já não tenho como estar. Suquetes. Suquetes. Suquetes, calçadas. Ah, ir para a cama. Suquetes, claro. Mas é que ir para a cama com o peixe? É mal, é muito mal. Quando estamos quase ali a chegar, e normalmente são eles que se lembram disto, Sim. E experimentam dar umas palmadinhas no rabo. Isso tira-te logo. Tira. Não gosto. Fazia-me pior se falasse do Sporting. Ah, ok. Então um homem que fale do Sporting tira qualquer vontade. Isso é a parte psicológica. É a parte psicológica? É a parte mental. Mas o que é que ela faz que depois... É pá, já não me apetece. Isso é a parte mental da pessoa e da mulher. Portanto, se o homem tiver uma boa parte mental, O psico consegue resolver o assunto. Portanto, daí é que é a violência de béssica. Oi? As mulheres para mim, tirando a minha maizinha, são todas iguais. O que quer dizer com isso? Qualquer uma, senhora. Não é esquecido? Não. Imagina um rapaz que te manda mensagens, mas cheio de erros ortográficos. Corta logo. Uma, zero, outra. Adeus. Adeus. Sei lá, imagina uma mulher cheia de tatuagens. Antes, pelo contrário. Cheita-te. É excitante-se. Ok, ok, ok. Não há assim nada que é pá. Qualquer um que me faça isto. Não há assim nada que é pá. O que é que durante o ato sexual te chita? Ouvir da tua parceira. É. Os mitos, não sei. Os mitos? Sim. Mas que é quanto mais alto, melhor. Sim. Há assim alguma coisa que já tenha acontecido e que... Ah, isto soube bem ouvir. Não. Um arfar mais quente. Não, não, não. Nomes, não. Nomes, ah não. Chamar nomes. Pois, não. Isso é o contrário. Se lhes chamarem nomes, perde a vontade. Sim, sim. Ok. Mas o que é que te chita durante o ato sexual? Que o teu namorado ou outra pessoa com quem já tenhas estado na cama, diga ou faça. Então, é o órgão sexual dele, por exemplo. O órgão sexual? Mas ele não fala, o órgão sexual, não é? Às vezes fala. Às vezes fala. Ah, queres-me tu falar bonito ou não? É, uma palavra... É, o que é que a pessoa me dizem o teu órgão sexual? Ah, depende dos dias, não é? Quando ela te quer as primeiras borbulhas na cara... É pá, isso não é nada bom. Não é bom, não é. É pá, estavas... Não sei, agora não me apetece. Então, tu berras e tu gostas que a tua namorada berra. É isso? O que é que uma mulher pode fazer que te tire toda à vontade e ir para a cama com ela? Por os dedos no rabo. Por os dedos no rabo dela ou no teu? No meu ou no meu. No teu, ah, ok. Se ela te põe os dedos no rabo, tipo... É, onde é que tu queres... É isso. Doutora Marta, siga com o programa.